O sol pediu a lua em casamento Diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros Pterodate e Lucianossauros Quando nem existia a bicicleta Nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem toma cor Nem a gente só tem a dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas, as mais normais O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá algum tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá algum tempo Vinte e quatro horas depois O sol nasceu, a lua se pôs e O sol pediu a lua em casa E a lua disse não sei, não sei, não sei de tal Mas o ar com o sol Põe a lua em casamento O sol congelou seu coração Mas o astro-rei com todos seus planetas Cometas, asteroides, terra, Marte, Mênus, Netuno, Uranus Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar Só sem saber mais o que fazer Tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter Começou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa E a lua disse não sei, não sei, não sei De dar um tempo O sol pediu a lua em casa E a lua disse não sei, não sei Não sei, não sei, de dar um tempo E 24 horas se passaram e outra vez O sol se foi e a lua nasceu E de novo, e de novo, e de novo O sol pediu a lua em casa E a lua disse não sei, não sei De dar um tempo O sol congelou seu coração Se a lua não quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais amar Um dia você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também